Olá pessoal, está começando agora mais uma aula para o canal do site Nateia aqui no YouTube. Meu nome é Jeremias Rocha. Para quem ainda não me conhece, o meu Instagram vai estar aparecendo no vídeo. É só me seguir ou clicar no link que está na descrição, beleza? Pode falar comigo e me mandar as suas dúvidas pelo direct. Bom pessoal, e hoje nada menos, eu estou trazendo uma aula aí que é bastante solicitada. Foi uma das aulas mais solicitadas do ano de 2019, porém eu não consegui gravar porque este método é único e é novidade aqui no YouTube. Então, por exemplo, este é um dos primeiros vídeos, se não for o primeiro, a falar sobre este método. E os vídeos que saírem posteriormente, provavelmente serão uma cópia deste vídeo, beleza? Desde já, eu quero te agradecer por estar aqui e se você ainda não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. Desde já, já vai dando o seu like aí e ativando o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Aqui no canal, pessoal, eu estou sempre trazendo novidades, tá? Sobre blogs, lojas online, qualquer outra plataforma aí, SEO, enfim, tudo sobre sites você encontra aqui no canal do site Natel. Então, não esqueça aí, tá? De deixar o like e se inscrever. Bom, e hoje vamos falar sobre nada menos e nada mais do que como colocar o seu site do Google Sites no Google Search Console, tá? É quase impossível fazer isso, tá? Mas eu achei uma brecha onde a gente consegue fazer esse método acontecer. Então, continue no vídeo aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes de iniciar o vídeo, claro, vamos dar uma passadinha aqui rápido. Este aqui é o site natel.com.br. Se você ainda não conhece, acessa lá, tá? Aqui eu trago para vocês vários posts todos os dias sobre criação de sites, blogs. Tem dicas aqui para o seu site no Google Sites, como você está vendo aqui. Tem dicas também se você tem site na Webnode, loja online ou blog por lá. E também no Wix, tá? Além de também ter outras várias abas aqui, como códigos, e-books, tá? Se você quer aprender outras coisas sobre sites, então não perca. É só acessar lá o site natel.com.br, tá? Para poder aí aprender mais sobre criação de sites, tá? Todo dia tem novidade aqui e é para você ainda mais aprender sobre sites, beleza? Bom, pessoal, eu estou aqui no meu painel do Google Sites, tá? Primeiramente, você vai escolher o seu site onde você vai querer destacar no Google Search Console, tá? Lembrando, antes de você continuar com esta videoaula, que você, para colocar o seu site no Google Search Console, você tem que ter um domínio próprio no Google Sites, tá? Ah, Jeremias, mas eu não tenho um domínio próprio. Eu posso adicionar no Google Search Console usando a minha URL gratuita fornecida pelo próprio Google? A resposta é não, infelizmente. Porque para adicionar no Google Search Console, você tem que estar adicionando uma propriedade. E a propriedade nada mais é do que um site intelecto, ele tem que ser seu. Então, você tem que adicionar um site que obtenha um domínio próprio, tá ok? Então, se você ainda não tem um domínio próprio, tá? E quer aprender a adicionar um domínio próprio no seu site criado no Google Sites, vai estar aparecendo um card aí em cima neste momento. Você clica lá e aprende a como colocar um domínio profissional em seu site criado no Google. Depois que você fizer esse método, aí sim você assiste a continuação desta aula, beleza? Bom, eu tenho três sites criados aqui, mas somente um está com domínio próprio, que é o Observatório das Estrelas. Então, eu vou clicar sobre ele para poder editar. Bom, com o site aberto, você pode ver aqui que tem conteúdo aqui, tá? Criado e adicionado. Tem outras páginas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Algumas páginas já criadas, já configuradas, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a URL do site com domínio próprio, tá? Eu estou usando aqui um subdomínio, tá? Então, tanto faz, você tem um domínio próprio aí ou se você tem um subdomínio, tá? Vale da mesma forma. Então, deixa eu copiar ele aqui e colar para eu acessar o site aqui e mostrar a vocês a versão pública, como está o site na versão pública. Bom, como vocês podem ver, aqui tem os menus funcionando, né? Tudo normalmente. O logo que eu coloquei aqui e o conteúdo da página, tá? Essa página aqui, as estrelas, eu criei ela como teste, tá? Para mostrar para vocês um conteúdo aqui como se fosse do próprio site, né? Mas eu peguei aqui de um site, a fonte está aqui embaixo, site de curiosidades.com, eu peguei esse texto aqui como exemplo, mas eu vou apagar, porque esse texto não me pertence, né? Coloquei apenas para gravar aula para vocês. Bom, uma dica, pessoal, que eu quero dar para vocês aqui, para que você consiga colocar o seu site do Google Sites no Google Search Console, você tem que ter um site pronto e com conteúdo. Por quê? Porque a ferramenta do Google Search Console, ele detecta automaticamente se o seu site tem conteúdo ou não, tá? Porque é uma ferramenta de SEO. Então, ele automaticamente vai detectar se o seu site tem conteúdo, ele vai detectar automaticamente se ele pode ser indexado nos mecanismos de pesquisa. Então, você tem que ter um site com conteúdo criado, tá? Não adianta ter domínio próprio, mas as páginas estarem em branco ou com pouco conteúdo. Então, é importante que você tenha página com títulos, tá? Parágrafos, imagens, tá? E uma infinidade de recursos aí na página para que o Google consiga rastrear e ver que ela tem conteúdo. Tá bom? Captou essa dica aí? Então, beleza. Bom, agora vamos para o Google Search Console, tá? Eu vou deixar o link para vocês na descrição, mas também você pode acessar aqui, é o search.google.com.br Search Console. Bom, lembrando que você, para estar no Google Search Console, tem que ter conta no Google, tá? Isso é fundamental. Então, é importante que você tenha a mesma conta que está no Google Sites aqui, que você usa. É importante você também estar usando no Google Search Console. Bom, aqui ele vai aparecer essa tela para você. Se você não tem nenhuma hospedagem, nenhuma propriedade configurada aqui, ele vai aparecer essa tela para você. Olá, este é o Google Search Console. E ele vai pedir para você selecionar uma propriedade. No caso, para gravar essa aula para vocês, eu já adicionei, tá? Eu tenho o site na teia, que é o meu site. E tenho o gsweet.site.nateia, que é este site aqui de amostra. Eu já adicionei ele antecipadamente, antes da aula, porque o Google demora um pouco de tempo para poder estar liberando o acesso da ferramenta completa para você. Então, eu já adicionei antes aqui para conseguir gravar para vocês o passo a passo completo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês manualmente como você adiciona. Então, primeiramente, você vai na página inicial do seu site, tá? Tanto faz na versão pública ou quanto faz aqui também, na página inicial. Você vai clicar aqui em copiar link do site publicado. Vai pegar aqui o seu link, mas não vai colocar essa página inicial. Como você está vendo, ele aparece aqui página inicial. Mas eu vou copiar o link. Vou abrir uma nova guia e vou colar, tá? Então, eu vou tirar esse página inicial daqui, ó. E vou pegar somente este link principal que é do meu site. Então, eu vou dar um CTRL-C para copiar, tá? Vou lá no Google Search Console, tá? Venho aqui adicionar propriedade. Vai aparecer esses dois tipos de campos aqui, né? O domínio ou o prefixo, tá? Então, se você tem um domínio completo, você vai colocar aqui www.meudomínio.com.br Então, você vai adicionar. Se você tem um subdomínio, ou se você tem um site com certificado de segurança e tudo mais, você pode colar aqui, tá? E adicionar. No meu caso, eu vou usar esse aqui, ó. Prefixo de URL. Então, está escrito aqui. Somente URLs do endereço inserido. Somente URLs do protocolo especificado. E vários métodos de verificação são permitidos, tá? Então, eu vou usar este método aqui. Se você quiser tentar este método, é recomendável você tentar. Até porque você tem vários métodos de verificação. Este aqui, você é obrigado a verificar o DNS. Então, vamos lá. Continuar. Ele já vai dizer pra mim aqui que a propriedade foi verificada automaticamente. Justamente porque eu já adicionei ela antes. E justamente também porque eu tenho um site na teia, tá? Que é o domínio principal já configurado aqui a faz tempo, tá? Mas aí, vamos dizer que eu acabei de configurar aqui, tá? O G Suite. Então, já vai aparecer aqui pra mim. No caso, vai ser o seu site, né? E ele vai aparecer aqui tudo em branco, ó. Dados em processamento. Volte mais tarde. Ele vai aparecer desta maneira aqui pra você, tá? Então, vai estar tudo em branco. Porque o seu site é novo, tá? No Google Search Console. Não tem registro nenhum. Tá? Então, o que é que você vai fazer agora? Simplesmente mais nada. Tá? Você vai esperar até que o Google Search Console trabalhe ao seu favor. Mas uma dica importante. Eu vou mostrar pra vocês agora como o meu site já foi verificado automaticamente. No seu caso, não vai ser. Então, quando você já adicionar uma propriedade nova e clicar em continuar aqui, como eu cliquei naquela hora, ele vai pedir pra você confirmar o DNS do seu site. Aliás, eu vou fazer até aqui adicionando uma nova propriedade. Deixa eu adicionar qualquer uma aqui. Ele vai abrir essa tela aqui pra vocês. Verificar propriedade. Então, você tem como verificar propriedade pelo arquivo HTML, pela tag HTML, tá? Que é essa tag aqui. Pelo Google Analytics, tá? Pelo gerenciador de tags. E pelo provedor de domínio. A gente vai usar essa última opção aqui, que é o provedor de domínio, tá? Não tem como usar as outras possibilidades aqui de verificação. Então, você tem que usar somente o provedor de domínio. Então, você vai copiar essa chave aqui, ó. Vai copiar essa chave aqui. Ele vai aparecer copiado aqui embaixo, tá? A confirmação. Tá vendo? Olha lá. Copiado. E ele vai te dar uma instrução aqui. Faça login no seu provedor de nome de domínio. E copie o registro txt e crie o registro, né? Então, como eu vou fazer? Você vai lá onde é que você contratou o seu domínio. Ah, contratei na Wallhost, contratei na Golderi, contratei na HostGator. Então, você vai entrar no seu painel de configuração de domínio. No meu caso, é o Wallhost. Vou clicar aqui em Domínios. Ele vai abrir pra mim aqui esse painel. No caso, eu tenho três domínios. Eu vou pegar aqui o domínio que eu tenho no Google Sites. gsweet.sitenateia.com.br Vou clicar em Gerenciar. Lembrando que você deve fazer esse procedimento exatamente, tá? No seu provedor de domínio, tá? Vou procurar aqui o registro tipo txt. Este aqui, ó. Vou abrir ele, tá? Aqui já tem uma configuração. Que já foi feita no Google Sites pra que o domínio funcione. Então, eu vou criar aqui uma nova entrada. Nesta nova entrada, se eu tiver o domínio com www, eu vou adicionar www aqui. Se eu tenho o subdomínio sem o www, ou o domínio que você tem sem o www, você deixa em branco, tá? E o valor é aquela chave que a gente copiou aqui, né? Então, eu colo ela aqui, deixo ativado e crio a entrada. E aí, entrada cadastrada com sucesso. Depois, você clica aqui em verificar. Obviamente que demora um tempo pra que isso aconteça, tá? Pode ser que demore aí 10 minutos, 15, 1 hora, ou até 24 horas pra que a entrada seja verificada. Então, se por acaso você tentar nas primeiras horas, os primeiros minutos e não funcionar, você espera 24 horas úteis, tá? Pra que a verificação tenha dado efeito. Então, eu vou clicar aqui em verificar. E é claro que, provavelmente, vai recusar, tá? Recusou aqui, vai aparecer essa mensagem aqui. Não tem problema, você apenas dá um ok, tá? E pronto, sai da tela e espera aí 24 horas pra confirmar, beleza? Bom, no meu caso aqui, vou clicar em remover propriedade, tá? Porque esse teste aqui eu mostrei apenas pra vocês, tá? Pronto. Vou fechar aqui já o meu painel do UOL. Beleza. Então, vamos supor que já passou esse prazo e a minha propriedade foi confirmada. Bom, se a sua propriedade foi confirmada, ela vai estar configurada aqui normalmente e já vai estar aparecendo aqui até o ícone do seu site. Então, você pode ver aqui que ela já mudou de dados processados e já tá aqui total de zero clique, né? Então, quer dizer que o site já foi confirmado. Bom, depois disso, o que que vai acontecer? Você vai agora rastrear o seu site, tá? Pro Google Search Console. Como eu faço isso, Jeremias? Que é o meu link de site na versão pública. Então, desde a página inicial até a página de testes, tá? Então, eu vou começar pela página inicial aqui, abrindo ela. Você vai abrir o seu site aí. Pode ser na versão pública ou pode ser também direto no editor. Não tem problema não. Mas na versão pública é melhor que você só venha aqui e copie o endereço. Bom, aqui no Google Search Console, você vai clicar aqui em inspeção de URL, tá? Aqui pra mim já vai estar aparecendo essas URLs aqui, porque eu já testei antes de gravar, obviamente, né? Eu não quero passar vergonha. Então, eu já testei aqui pra ver se funciona. Bom, aqui pra vocês, então, vocês vão fazer o seguinte. Você vai pegar cada URL da sua página, cada página que tem aqui, e vai adicionar aqui manualmente. Então, eu vou mostrar pra vocês. A página inicial, ela não conta, mas você pode adicionar também. Mas eu não vou adicionar ela. Eu vou já pegar essa parte aqui de terra. Vou copiar o endereço do link, tá? Copiar o endereço do link. Venho aqui e colo, tá? Então, tá aqui, ó. O meu site, .com.br, barra, saiba tudo sobre o planeta Terra, tá? Lembrando, pessoal, dica útil, tá? Lembrando que você... A página que o assunto que você estiver falando, o URL também tem que ter o assunto, tá? Então, nesta página aqui, por exemplo, eu falo sobre o planeta Terra. Então, tem aqui, barra, saiba tudo sobre o planeta Terra. Isso aqui ajuda muito no SEO, tá? Então, beleza. Eu vou clicar em Enter aqui. Ele vai aparecer essa mensagem de buscando os dados. Ele vai rastrear, tá? E vai dizer que o URL não está no Google, tá? Obviamente, a página aqui do seu site não vai estar no Google. E então, vai aparecer essas informações aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em testar o URL publicado. Aqui, ele vai levar um a dois minutos e vai testar se a página tem direito a ser indexada ou não, tá? Ele pode recusar quanto pode aprovar. No meu caso aqui, ele apareceu que o URL está disponível para o Google. Então, eu posso solicitar a indexação, tá? Então, para a gente solicitar se o seu site for aprovado, se a sua página for aprovada, quer dizer, você pode solicitar aqui a indexação dela, tá? Então, eu vou clicar aqui, solicitar a indexação. E ele vai aparecer essa mensagem aqui, enviando solicitação. Pronto. Indexação solicitada. O URL foi adicionado a uma fila de rastreamento prioritário. Enviar uma página diversas vezes não alterará a posição ou a propriedade dela na fila, tá? Lembrando, pessoal, que quando você clicar em indexação, solicitar a indexação, não quer dizer que o Google vai aprovar o URL da sua página. Lembrando que quem faz essa verificação aqui não é um boot, né? É uma pessoa que trabalha para o Google, é um humano, né? Ele olha aqui essa página, vê se ela tem conteúdo e aprova ela manualmente, beleza? Bom, vou pegar outra página aqui, por exemplo, essa página aqui, as estrelas, tá? Pode notar que ela tem bastante conteúdo, tá? Mais uma vez eu estou dizendo, não envie páginas com pouco conteúdo, porque elas serão reprovadas, tá bom? Envie páginas com conteúdo altamente notável, tá? Bom, como vocês podem ver, essa página aqui está completinha. Vou copiar aqui, Ctrl-C. Vou voltar na ferramenta de inspeção. Vou colar aqui em cima e dar um Enter. Vai dizer novamente que o URL não está no Google, tá? Lembrando que você já pode clicar diretamente em solicitar indexação, mas não é adequado. Porque você vai solicitar já sabendo que vai ser reprovado. Então, clica aqui em testar o URL. Porque quando você clica aqui em testar, quem faz essa verificação é um boot, tá? Então, ele já vê se o seu site tem conteúdo e pode ser indexado. No meu caso aqui, ele já leu aqui o site, ele já passou uma leitura aqui. E já viu que o site pode ser e está disponível para ser rastreado. Então, eu clico aqui em mais uma vez, solicitar indexação e pronto, tá? Então, você tem que fazer esse procedimento que eu fiz aqui várias vezes, tá? Para você conseguir colocar página por página do seu site no Google Search Console, tá? Então, aqui eu tenho só essas páginas aqui. Mas se você tiver 20, 30 páginas, você tem que fazer isso uma a uma. Beleza? Bom, existe uma coisa também aqui que eu quero falar para vocês. O seguinte, se você tem conteúdo criado em todas as páginas e está tentando aqui colocar ela e é mesmo assim, tá? O Google ainda nega a página. Você vai fazer o seguinte, você vai esperar uma semana ou mais, tá? Para voltar aqui na ferramenta e tentar colocar o nome de domínio aqui. Ah, Jeremias, mas por que eu devo esperar uma semana e meia? Porque o Google Sites, pessoal, ele tem um probleminha. Por ele ser próprio do Google, ele não tem... Ele é um sistema muito simples. Ele não é uma hospedagem, ele é um construtor. Então, ele não tem ferramentas, ele não tem um código externo que o Google consegue rastreá-lo rapidamente. Para eu fazer esse teste aqui para vocês, eu adicionei aqui, ó, o Google... Essa página aqui que eu já criei antes, há uma semana atrás. Então, por isso que está dando tudo certo aqui para mim. Mas pode ser que se eu tivesse adicionado ontem ou ontens de ontem, tá? Aqui para mim poderia estar negado, tá? Então, você tem que ter paciência. Se ao passar das 24 horas você já verificou a propriedade do domínio e ainda você está tentando aqui colocar as páginas para indexar e dar o erro, negando a página, você deixa passar uma semana, alguns dias e volta aqui novamente e tenta fazer esse procedimento. E com certeza vai dar certo, beleza? Bom, então essa é a aula. Eu espero ter ajudado vocês aí, tá? Lembrando que esta aula é a primeira do YouTube. Se eu não me engano, é exclusiva, tá? Esse método foi descoberto por mim. Então, você pode ir lá, pode solicitar. E se tudo der certo, você coloca nos comentários aí para mim saber, beleza? Bom, eu espero ter ajudado mais uma vez. Se não é inscrito, inscreva-se. Dê o like aí para ajudar a divulgar o vídeo, porque muitas pessoas buscam essa funcionalidade, mas não acham. e agora está disponível para você aí que é inscrito no site na teia, beleza? Bom, um abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti